Saiu o goleiro, voltou no Paquetá, tá sem goleiro, Paquetá! Gol! Fala, torcedores, aqui é o Lucas Paquetá, sou meio campista e tô vindo pra ser mais um, a ajudar o Milan a retomar o caminho das vitórias e dos títulos, com o objetivo sempre de estar dando alegria a todos vocês, torcedores. Um abraço! Força, amigo! Um dezembro de 81, voltou os ingleses na roda. Quando toca, dá vontade de ir lá na torcida e cantar junto. Todas as vezes que eu entrei em campo, era como se fosse a primeira, sabe? Tu vê aquele maracana lotado e tu olhar e falar, caramba, eu tô aqui dentro, eu tô conseguindo. A gente habita e separava uns coletezinhos, sete pra cada lado, e a gente se divertia bastante aqui, meus irmãos, meus primos, meus amigos, foi aqui que a gente começou a bater a primeira bola. Jogava, cansava, suava e mergulhava. Então foi um momento que ele sofreu mais, acho que foi do juvenil, né? Que a gente teve que ficar afastado. E daí eu falava pra ele, ele falava, mãe, será que vai? Eu falei, vai, sabe quantos querem atravessar aquela ponte ali? É muito gratificante pra gente, a gente sabe o garoto dedicado que ele é, e sempre foi, sempre acreditou, nunca deixou de acreditar, um minuto. É difícil a gente falar, eu e ela, a gente sofre muito por isso, de alegria, né? Hoje eu tenho certeza que de onde ele tá, tá muito feliz. E eu só tenho a agradecer a ele, principalmente, né? A meus familiares, por tudo que eles fizeram pra contribuir pra que eu pudesse realizar meu sonho. Dida, Cafu, Roque Júnior, Thiago Silva e Serginho. Emerson, Leonardo, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Timaço de jogadores brasileiros que passaram pelo Milan. O Lucas Paquetá é o próximo. O Lucas Paquetá é o próximo. Tchau. Saludo a todos depósitos de Minas. Força, Minas. Tchau. É uma cidade muito bonita, muito bela. É uma cultura diferente, né? Mas espero que eu e minha esposa e minha família nos adaptamos bem para que eu possa focar somente no meu trabalho, que é entrar em campo e ajudar o Milan. Paquetá, moleque! Parabéns pela sua transferência. Que Deus te abençoe muito lá no Milan. Você vai ser muito bem recebido. Esse clube realmente é especial. Bom, o Milan é um clube conhecido mundialmente, né? Pela história que tem, pelos seus títulos, pela trajetória dos jogadores brasileiros que aqui passaram, como meu ídolo Kaká. Eu espero poder, junto a todos os meus companheiros, colocar o Milan nesse caminho de vitórias novamente para voltar a conquistar grandes títulos e dar alegria para toda a torcida. Com o Paquetá, um dos bons jogadores do time, partiu. É mais um, tem outro para bater e embarcar. Gol do Flamengo, gol de Lucas Paquetá. Espero que ele consiga repetir o que o Kaká fez ou até mais, conseguir mais conquistas importantes para o Milan. Que Deus nos boa sorte e que dê prosseguimento a nossa história e os nossos jogadores brasileiros que por lá passaram e que muito sucesso fizemos. Se eu fizer a metade do que eles fizeram, eu já vou estar muito feliz. Se eu fizer a metade do que eles fizeram, eu já vou estar muito feliz. E aí? Lei, Lei, Lei. KELLY, KELLY! mówią.. ìD?". Virg. 91. 2. 92. 38. аккуra judge. 80. 88. 81.ą. O Gattuso e toda a equipe me deixaram super à vontade para que eu pudesse estar dando o meu melhor nos treinamentos e ele é um cara sensacional, passa uma energia incrível que chama o jogador para o grupo para poder dar o seu melhor dentro de campo. São cores que me ambientam, são cores da minha casa que foi o Flamengo, onde eu cresci e me desenvolvi como atleta e o Milan sempre tive um carinho muito grande pela história e acho que esse rubro negro, esse vermelho e preto, ele segue vivo na minha vida e não vai ser diferente aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Leonardo e Maldini são grandes nomes, não só do Milan, mas para o futebol, e eu espero poder aprender bastante, escutar bastante os dois, para que eu possa seguir os passos deles aqui no Milan, e poder construir a minha história junto com toda a torcida. Muito feliz de em pouco tempo já ver o carinho dos torcedores, então eu acho que eu me sinto muito orgulhoso, com todo o carinho, espero estar correspondendo no campo, dando alegria para eles e fazendo o milo vencer. Bom dia a todos e graças por ter vindo tão numerosos, esta jornada é importante para nós, porque nós apresentamos o nosso novo jogador importante que é o Lucas Bagueta. É um jogador muito importante, da sua equipe que chegou à segunda no campeonato brasileiro, ele rischou de vincar e tem uma margem de crescimento importante. jogou da meia sala, jogou da meia punta, jogou em uma posição mais avançada, é um garoto que tem propriedades técnicas, físicas, com uma ótima mentalidade. Isso, um jogador ofensivo que busca as jogadas, que busca a criação do jogo e que sempre tenta chegar na frente para concluir em gol. Agora, fecha os olhos, imagina o Lucas Paquetá daqui a um ano. Estão imaginando? Primeiramente, buscar o meu espaço aqui dentro do Milan, pouco a pouco. Alcançar essa vaga na Champions, que eu sei o quanto é importante para o clube retornar a essa competição e seguidamente conquistar vitórias e buscar títulos. É assim que eu me vejo daqui a um ano. Ver o Milan vencer, ser campeão e junto ao Milan eu estar feliz sempre. Tchau, tchau. 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 Tchau.